Fala aí, tamo aqui na balada, tamo aqui com ele, Michel Teló, o grande moleque doido, eu vou pra ousadinha, eu vou pra cachorrada. Tá com ciúme de eu, eu não acredito nisso. Música Elas mandaram falar que elas não querem compromisso, a pedido das mulherada, o Luan vai te dizer. Hoje ela tá no poder, hoje ela vai escolher, é um homem pra bancar, outro homem pra... Hoje ela tá no poder, hoje ela vai escolher, é um homem pra bancar, outro homem pra... E por dali pospiração, e botar um silicone abalando as estruturas, chamando a atenção do... E aí galera, estamos aqui no Parkway, na Carna Private Party, o evento tá bombando. Bora lá, mais tarde, tem MC Luan hein galera, bora lá. Música 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 Jassi e Issa, né? É Vocês estão gostando do evento? Demais, tá demais, tá bombando Tá muito bom Já já com o MC Luan, né? Vai tá demais, né? Vocês no funk? Imagina se vocês vão ficar no funk Quem sou eu? Eu não sei Que isso? Fala pra mim, qual é o seu nome? Catarina Catarina, né? Fala pra mim, o que você tá achando desse evento aqui? Tá ótimo, tá ótimo Tá curtindo bastante hoje aqui? Vamos ver dele, tá muito massa Tá pegando geral aí hoje Eu só sei como é que você tá quietinha Tá pegando geral, vem com o namorado Tô comprometida O seu nome? Tamires Tamires Jéssica Gil Karol Imagina mais Tati com o MC Luan Dessando o funkzinho até no chão No chão eu já não vou descer Não vai, tá moderado hoje, hein? Hoje eu tô quietinha Vai ficar quietinha, vai nem dançar o funk com o MC Luan então, não? Boa Boa É Deixa eu te falar aqui Não resistir, eu tenho que fazer um elogio em você, né? Eu posso fazer um elogio? Pode Eu só não posso apanhar, porque elogio é meio... Tem ninguém acompanhado não, né? Esse teu vestido tá lindo, sabia? Ah tá, obrigada Adorei Como é que eu te passo pra ver fora dele? Você não vai me ver fora dele, nem querendo É, eu tentei, né? Pelo menos tentou, né? Valeu, valeu, Catarina Beijão Obrigada Janinha, vambora que eu já tô... Tchau 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 Fala pra gente o que vocês tão achando do evento aí Tudo, maravilhoso, é demais Muito bom Muito bom Tá curtindo bastante aí? Demais, demais Deixa eu te falar aqui Já já com o MC Luan, vocês vão dançar funk até, né? Demais Até o chão Vai bombar, né? Ótimo, maravilhoso Já beijou muito na boca você, mora? Betei Rapaz Vamos entrevistar aqui Tá não, pô, desejou em tá não Vamos entrevistar aqui a Pocahontas aqui E a MC Jenny Vem, MC Jenny, vem Vem, MC Jenny Vem, MC Jenny Vem, ketchup e como? Ketchup e Jenny, sei lá o que Ó, Jenny, ketchup, o que você tá achando desse evento aí? Cara, aqui tá muito bom, pessoal, bem bacana Pessoal seleto, todo mundo bonito, né? Todo mundo bem elétrico, pessoal bonito mesmo Tá muito legal Ô, mas engraçado Cê tá muito Ô, Jenny, Jenny Cê tá muito alto Eu queria imaginar você dançando funk com o MC Luan Poxa, ué Boa oportunidade, então, né? Paz, esse negócio aqui tá Ô, imagina essa mulher dançando funk com o MC Luan aqui Vou colocar você e ele dançando funk Essas mulher aqui, eu acabei de ganhar um apertão na bunda aqui, Juninho Ô, Juninho Ela fugiu, mas já já eu pego ela, Juninho Cê tá muito bom? Jovem, já já eu pego ela, Juninho Cê tá muito bom? 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 Você não vai o que? Oi? Você falou pra mim o que? Que o evento está super legal, está super... Pois, eu acho que não vai dar, né? Você não vai dar. Dá o que? A entrevista. A entrevista que estou dando, não? Ah, tá. Fala pra mim seu nome. Vitória. Ô, Vitória, você está gostando do evento? Sim, super bacana. Tudo que tem de bom em Brasília, a gente está dentro. Já que você está curtindo o evento aqui, como é que está esse evento aqui em comparação aos outros? Está legal? Está curtindo bastante aí? Eu vou te falar a verdade. Esse evento aqui na Nota 10, porque, tipo assim, só tem gente bonita, entendeu? Pô, um evento massa, um ambiente legal. Galera seleta, né? Todo mundo bonito, né? Nem que só toma uma mesmo, vai curtir. Que isso, 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 que isso? Eu sou o MC Madruga, tô muito boladão. Aqui na Pivete rola de tudo um pouquinho. É o quê? Rapaz, essa aí está mandando geral. Fala pra mim o nome de vocês aí. Prazer, Jonathan, Leandro, Brenda, Alan, Felipe, Contela, tudo nosso. Vem a galera unida para o evento e a gente está curtindo bastante hoje, né? Com certeza, todo mundo na paz, o importante é curtir, todo mundo está junto. Está certo, então. Está azarando bastante aqui do lado aqui, como é que está a situação aqui de mulher? Posso, estou acompanhado aqui, ó. A gente tem que ter uma entrevista com a sua esposa aqui, então. É, demorou, aí pode perguntar. E aí, fala pra mim, entre o house e o funk, o que você espera aí de hoje, dessa noite? Pô, eu gosto muito do funk, gosto muito do house, mas hoje eu quero ver só as novinhas descendo até o chão. Que isso, novinha? Que isso, novinha? Tudo está certo, valeu, brother. Mas é o maridão aqui de olho. Fala pra nós aqui, como é que é curtir o evento? O evento com a galera bonita dessa, com o namorado do lado. Pô, é tranquilo. A gente gosta, né? A gente quase não olha pro lado. Quando a gente gosta, a gente supera qualquer gato que passa, né? Supera, supera fácil. Então, valeu, obrigadão. Tchau, tchau. 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 Seu nome? Raquel. Raquel, o que você tá achando desse evento aí hoje? Maravilhoso. Tchau, tchau. Muito bom. Tô um momento que eu tô curtindo bastante. Muito, tô curtindo muito. Tô, muito. Tô curtindo bastante, já já com o funkzinho, imagina, hein? Tô só esperando esse momento. Dê, 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 deu caô. Dê, 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 deu caô. Infelizmente as mulheres que eu pego se encontrou. Tô esperando esse momento, imagina. Sabe com esse vestidinho, hein? Ih, só até o chão, 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 chão. Vem acompanhada, tá azarando alguém. Como é que tá a situação sua aí? Tô solteira. Tá solteira, tá... Já tá de olho em alguém? Não. Gabi, eu reparei que vocês tão enchendo o saco do DJ ali, querendo funk, né? Então, toca funk, como é que é? Só o funk, mas ai, se não quer honrar, se quer honrar isso aí, então... As novinhas tem que descer até no chão, né? Oi, com esse vestidinho ainda, né, fica... Pega! 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 Olha pra mim! Vamos chamar, Frajora Produções, Wilson Light. Joãozinho o chapéu de couro, tenha a honra de trazer o Emoc merci magistrado do Brasil Emocel Luan! Música 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 Vai desce de perna, vai bater a bunda no chão Desce de perna, come as gostosas do Paulo Prevente aí Atenção no Rodriguinho, hoje ele tá solteiro, meu não Foi na peixinha do Luan, é só prostituir Vai desce de perna, vai bater a bunda no chão Desce de perna E quem tiver gostando, bate na tua mão da mão E quem tiver gostando, bate na tua mão da mão Então vem pra cá piranha Então vem, vem pra cá piranha Bater sua mulherada, para de falar que tu é minha namorada E eu só te namoro na hora da festa Gostosinho Vai desce de perna, vai desce de perna, vai desce de perna A mulher que deixou o marido em casa, dá um gritar Chega assim, não vai aqui naquele corno Você é só de namorar Vocês não querem compromissar Quem desce em calcinha hoje aí, hein? Aquece a bucetinha, a lábiceu tinha Desce a bucetinha, olha só Para de falar que tu é minha namorada A mulher que deixou o marido em casa Vai aquecer a bucetinha, a lábiceu tinha Desce a bucetinha, até só gotinha Seguei na bugia, a partir de agora eu paro com a putaria Se tu não se ligou, pulou até no desespero Se tu não tá ligado, o Luan é brasileiro O Luan é brasileiro, e tá no desespero Se eu sou brasileiro, eu também sou maconheiro Ah, o Luan é brasileiro, e tá no desespero Cadê o esqueiro? Demoniou com ra' O crime do patogênio Oh, 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 oh Cadê o esqueiro? Demoniou com ra' O crime do patogênio Não bebo e este É com estal Com garbage sinal É com o vo puisque Cadê o esquerdo? Eu vou não morrar Hoje eu tô acolhendo Eu falei assim Eu não sou viciado não, sou consumidor, hein? Eu fumo com meu dinheiro Então eu só vou apertar Mas eu vou acender agora Vou apertar Mas eu vou acender agora Me segura malado Após os macarros de barzinha Olha o cheiro da baró Eu tô sentindo, hein? Olha o cheiro da baró Digitinho, digitinho, digitinho Quando eu vou Digitinho, digitinho, digitinho Eu tô acolhendo Eu vou te lembrar, hein? O certo é o certo Mas o certo é o certo Por isso que a nova de trabalho Pra todas as mulheres que estão no poder, hein? A partir de hoje a mulher que mata, hein? É tipo assim, ó Hoje ela tá no poder Hoje ela vai escolher É um homem pra bancar Outro homem pra comer Hoje ela tá no poder Hoje ela vai escolher É um homem pra bancar Vai começar a brincadeira assim, ó Hoje tu tá no poder Hoje você vai escolher Venicinho, vai bacar E o lua vai comer Hoje tu tá no poder Hoje eu tô... Saiu no quê? Ahaha, o que que tem? Ahaha, o que que tem? Se você comeu, eu posso comer também Ahaha, o que que tem? Ahaha, o que que tem? Se você comeu... E tá aqui embora Deus que me conduz Quem gostou do chão Vai dar um gritinho pra Jesus Não te joem embora Sem demagogia Só dá um gritinho Quem gostar de putaria Eu vou pra putaria Eu vou pra cachorro Hoje eu quero sair A minha namorada Eu tô caçado de carro Que sou o coração Quando a mulher não vai ter jeito Eu sou caçado Hoje aqui você tá pedindo Porque ela não vai pesquisando Com a mulher na rua Eu não gasto dinheiro Ela que vai me matar Eu não tô nem aí Saborei do programa É hoje, é hoje que eu vou me acabar Botinha Sentadinho Senta bem devagarinho Senta devagarinho Senta bem devagarinho Sabe o que? Botinha Que delícia Mamãe eu Mamãe eu Mamãe eu Mamãe eu Mamãe eu Você me prometeu Mamãe eu Mamãe eu Mamãe eu Mamãe eu Não sei por que Chegou a ver delas Chupa Ela chupa Eu jogo o pau na cara Chupa Ela chupa Eu jogo o pau na cara Eu vou ter que ir embora agora Pra me botar embora legal Pra ficar bonito Pra mostrar que vocês gostaram do som Vai estar assim ó Vai dar problema Vai dar problema Se me adora descobrir Eu vou ter que ir embora É que a puta que pariu Já deu problema Ou se me adora descobrir Muito obrigado Eu tenho que ir embora Parceiro é Deus que me conduz E quem gostou do show Não gritei ou faz a gira Eu vou te pedir obrigado É de coração Quem gostou do show Vai, 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 vai Canta a mão Vai, 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 vai Canta a mão Fala um pouquinho pra gente Como é que tá Essa organização aqui Essa produção Na verdade Essa praia de privete Pra gente tá com a bebida Tá fazendo sucesso todo canto Então agora a gente tá expandindo Pro Parque Oelho Vicente Pires já tá sendo Um sucesso total E é como vocês viram aí Casa bombada Lotadaça Toda sexta-feira A gente tá fazendo Várias privetes Todo sábado A gente tá fazendo muita coisa E a gente quer convidar Todo mundo que não pôde vir hoje Pra tá vindo aqui Toda sexta-feira Sempre nos locais Que a gente tá divulgando No dia Rola a privete No dia Duas horas da tarde A gente solta a divulgação Chama a galera Hoje a gente trouxe MC Luan Muita gente ficava naquela Pô, será que ele vai vir Será que ele não vai vir Acabou que ele tá aí Todo mundo curtiu Inclusive tá aqui com a gente E é isso aí E é isso aí gente A gente tá com muita coisa bacana E a gente quer convidar Todo mundo Dez anos de praça Dez anos que a gente promove Eventos Graças a Deus Sempre realizando E sempre trazendo As melhores baladas Pra Brasília A intenção é agradar Todo mundo É todo mundo se divertir A intenção é que A galera realmente venha Pra um evento de qualidade Organizado Segurança Muita mulherada bonita Graças a Deus 70% das festas nossas Que é muita mulherada Bonita E falou que é festa nossa Graças a Deus Eu tenho outros sócios também O Chapéu de Couro Que tá com a gente também Tem o Frajola Que é meu sócio também Que eu coloquei ele Já faz tempo Que ele tá entrando Também o moleque Tá crescendo muito Tem o Paulinho Ocalô Que também tá junto com a gente Fazendo muita coisa Inclusive também é DJ E tem toda uma equipe Graças a Deus Que eu acho que o sucesso Do empreendedor É a equipe dele E eu só tenho a agradecer Pela minha Por falar em equipe Eu fui dono de várias equipes A Playhouse A Paparazzo Elas convidam Muita coisa bacana Então agora a gente Criou essa marca De fazer private Pelo menos até o meio do ano A gente vai estar levando aí E você que tá em casa Pode já estar sendo convidado Na próxima private Sexta-feira Ou sábado que vem Vem pra cá Que com certeza É sucesso total Me adiciona lá na MSN MSN Wilson Live Arroba Hotmail.com Ou diretor Desculpa Clube diretor Arroba Hotmail.com Lá eu tô online 24 horas Me procura no Facebook também Wilson Live E aí você vai saber Todas as baladas Todas as private Todos os shows Que a gente vai estar fazendo Agora em 2012 E com certeza Com a equipe Deluxe Que é sucesso total E vai ser parceiro nosso Por esse tempo E por muito tempo Com fé em Deus Eu agradecer o Johnny Agradecer você Agradecer toda a galera Que tá com a gente A empresa tá crescendo muito Em Brasília Eu respeito o trabalho de vocês Tanto é que eu corri atrás Que eu acredito Pra caralho nessa parceria E isso é só um início Com certeza vai ser sucesso Pra todo mundo Pra palo americano Pra palo americano E aí